faz pra mamãe, faz gol com a mãozinha pro papai, mostra pro papai mostra gol, fala, gol 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 do chique uhul uhul vai, vai, chuta chuta, chuta, chuta chuta é gol, azul é gol, azul na defesa, né, goleiro gol, filho, gol, gol, filho, gol gol, azul Daniel Daniel, as duas mãozinhas Daniel, as duas mãozinhas gol do Brasil é do Brasil é do Brasil gol 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 faz gol 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 do Chile o Chile e o Brasil aí juntos na luta na luta para avançar para avançar as quartas de final o Brasil vai estar cheio mas o Chile está firme é desse tamanho aqui o Brasil o Chile é pequenininho a comparação acabou o Chile é pequenininho mas está enfim no império lutando o Chile tem o palco da bola o Chile vai chuta pela esquerda pela direita gol o Chile cai na área ele é muito mole o Chile cai de novo na área mas não consegue fica difícil se levantar senhoras e senhores o Brasil pega um Chile no colo e o Brasil toma o Chile nos braços gol 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 e ambos Chile e o Brasil passam as quartas de final porque os dois estão nos braços e Chile é no Mundial África do Sul eee cuidado mamãe vai comer agora tá bom Nenão? tá bom Nenão? opa levanta cuidado vem 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 chuta chuta e aí ok ok levanta levanta vamos 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 cadê a bola cadê a bola aí cadê a bola cadê é tchau tchau fala tchau para todo mundo beijo 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 tchau manda beijo manda beijo tchau não aí cai filho tchau tchau manda beijo manda beijo 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 tchau tchau tchau